Quem foi essa vergonha que andou falando isso de mim? Quem foi, minha sogra? Minha sogra, eu nunca falei mal de você. Se existe um gênero que gosta e ama de você de verdade, esse gênero sou eu. Porque eu nunca admirei uma pessoa como admiro você. Ela tá falando de você mal dos cantos. Quem foi essa cachorra que falou que eu ando falando mal de você? Pode me dizer que eu boto essa cascavel na justiça, rapaz. Eu tenho muito nojo de gente que vive falando da vida alheia, rapaz. É, minha sogra, nunca falei mal de você. Encanto nenhum. A pessoa que chegar pra você dizendo que eu falei mal de você, desconfie. Que essa pessoa é falsa. Eu tenho nojo de gente que fala doido e de gente falsa no mundo. É. E só pode ser uma cachorra que anda falando mal de mim, querendo botar contra você. Pois é. Pois tá, homem. Tchau, minha sogra. Fica com Deus. Ô, meu pai do céu. Quem foi que foi falar pra minha sogra, rapaz, que eu falo mal dela? Se bem que eu também não gosto de sogra, rapaz. Sogra é um atraso na vida da gente. Olha, é bem empregado mesmo. Minha sogra precisava saber disso mesmo.